E aí, sou de boa? Aqui é o número 17 do vídeo de hoje dando sequência ao resumo do episódio anterior. Desta vez vou falar sobre o episódio 22 de Os Cavaleiros do Zodíaco, Sega de Asgard. Após Bado ser derrotado e desistir de continuar lutando, ele parte para longe com seu irmão. Agora resta apenas um guerreiro deus a ser derrotado, e então os cavaleiros terão obtido as sete safiras de Odin. Entretanto, o último dos guerreiros deuses é o mais poderoso de todos. O chefe dos guerreiros deuses, Siegfried. Freia deixa seu abrigo. Apesar de não estar em perfeita condição, ela faz questão de estar ao lado de Atena, visto que ao pôr do sol, Atena morrerá e não falta muito tempo para isso. Freia se sente culpada por sua irmã ser a responsável por isso. Apesar do cosmo de Atena ser grande, seu corpo deve estar muito fragilizado devido ao longo período exposto ao ar congelante. Freia chama a atenção de Kiki para a constelação dos guerreiros deuses. O cosmo de seis estrelas se apagaram, com exceção de Dolby. Significa que resta apenas um guerreiro deus, Siegfried. Ao ouvir isso, Kiki se alegra, com a esperança de que os cavaleiros possam conseguir. No entanto, Freia conta que Siegfried é o grande herói que na era mitológica, segundo a lenda, matou o terrível dragão que vivia nas florestas do norte. Além de conseguir grandes riquezas, ainda se tornou imortal, banhando-se com o sangue da fera. Siegfried é o herói da lenda nórdica, o guerreiro deus mais temível e poderoso de todos. De volta ao palácio, Ikki e Shun encontram Yoga no caminho. Preocupados, eles perguntam se Yoga está bem. Ele responde que está sim, e pede que alcancem Seiya, que ele em breve o seguirá junto de Shiryu. Ikki insiste que ele se levante e venha junto. Depois de chegar até aqui, eles não devem dar vantagem para Hilda. Yoga se levanta, e os três seguem juntos. Shiryu ainda está desacordado em meio à floresta. Ele é o único dos cinco que ficou para trás, enquanto os outros seguem em frente. Seiya segue avançando e finalmente chega ao encontro da grande estátua de Odin, onde as safiras devem ser postas e assim obter a espada Balmung. Seiya carrega consigo quatro safiras. Logo atrás, vem os outros com mais duas safiras. Agora, resta apenas uma. Neste momento, numa entrada bem chamativa, surge diante de Seiya, o último dos guerreiros deuses. Ele se apresenta como Siegfried de Dobby, a estrela alfa. Siegfried confessa que não esperava que nenhum cavaleiro de Atena fosse capaz de chegar até aqui. Por este feito, Pegasus é digno de elogio. Seiya responde que não quer seu elogio. A única coisa que quer é sua safira de Odin, para salvar Hilda que se tornou Mar após ser enfeitiçada pela magia do Anel de Nibelungo. Siegfried considera um absurdo que Hilda, a representante de Odin na Terra, esteja sendo manipulada por alguém. Siegfried afirma que não terá misericórdia e nem se importará com o quanto eles tenham sido feridos antes em suas batalhas anteriores. Seiya responde que igualmente não mostrará misericórdia e dá início à luta atacando com os meteoros de Pegasus. Siegfried permanece parado e recebe todos os golpes do Pegasus, que passa por ele atacando. Após ver que não obteve sucesso em sua investida, Sieya está surpreso, reparando que nem sequer tocou o corpo dele. Siegfried responde que não precisa se preocupar em fugir deste golpe. O esforço do Pegasus é inútil. Sieya parte ao ataque uma segunda vez. Deste golpe, Siegfried se desvia e já contra-ataca com um golpe no estômago muito bem aplicado. Sieya chega a largar as safiras ao ser arremessado com força para trás. Sieya lentamente se levanta. Siegfried admira seu espírito de luta que fez com que derrotasse tantos guerreiros deuses, reconhecendo que é corajoso. No entanto, sua luta logo chegará ao fim. Siegfried ataca com um golpe espada de Odin. Da ponta de seu dedo sai um raio de luz cortante que faz um círculo em volta de Sieya. De dentro do círculo, Sieya é lançado para cima por uma onda de ar. Na sequência, ao cair, ele é atacado por inúmeras pedras que voam do chão ao seu encontro, como um disparo de armas de fogo. Incapaz de se defender, Sieya recebe em cheio este golpe e cai ferido no chão. Neste momento, chegam os outros cavaleiros de bronze, presenciando a queda de seu companheiro pelo guerreiro deus. Enquanto isso, no altar, Atena começa a demonstrar sinais de fadiga. Kiki e Freya, que estão perto, ficam preocupados com o estado de saúde dela. Dos cinco picos antigos, o mestre ancião tenta despertar Shiryu, perguntando se seu cosmos já se extinguiu, e o lembra da promessa que fez a seus amigos. Ele o incentiva a ficar de pé e salvar Atena. Sendo assim, Shiryu finalmente recobra a consciência. Resta apenas este guerreiro deus a ser derrotado, e Atena poderá ser salva. Ioga se põe de pé sozinho, mas não está em condições de lutar. Ikki pede a Shun que cuide de Ioga, e ele mesmo se encarregará de derrotar o último guerreiro deus. Ikki parte para cima de Siegfried atacando, disparando rajadas de fogo com seus punhos. Siegfried se desvia de cada um de seus golpes, e não parece se esforçar muito para isso. Ikki segue atacando, mas por mais que tente, não consegue atingi-lo. Siegfried confirma que de fato ele é o único guerreiro deus restante, mas isto não significa que os cavaleiros tenham qualquer chance de vencer esta batalha. Desta vez, é Siegfried quem parte ao ataque. Num instante ele se aproxima do Fênix, e o golpeia no estômago, como fez com Ceia da outra vez. Ikki é jogado para longe com a força deste golpe, mas está consciente. Siegfried desafia o Fênix, chamando-o para o combate. Aceitando o desafio, Fênix o ataca com um punho de fogo. Este é interceptado por seu adversário, que segurando-o pelo braço, o lança para longe. Ikki se apoia e já parte para cima de novo. Em seguida, já vem Siegfried, saltando com velocidade, atacando o Fênix primeiro. O qual sendo jogado para longe, mais uma vez tenta contra-atacar, e assim segue a luta entre eles, de forma bem frenética por todo o salão principal. É possível ouvir o eco dos gritos e troca de golpes. Ikki está em desvantagem. Siegfried segue atacando-o, sem deixar brecha para revidar. Dificultando muito a abordagem de Ikki, que já está cansado e ferido devido às duas lutas anteriores, onde recebeu muito dano. Exibindo sua superioridade, Siegfried humilha Ikki, dizendo que ele não merece se chamar de Fênix, a ave imortal. Ou por acaso, suas asas foram cortadas? Pergunta Siegfried, enquanto ataca impiedosamente o Fênix. Quando estava prestes a dar o golpe definitivo, Ikki consegue ver a tempo de reagir e ressurge por trás de seu inimigo, vindo de cima. Confiante de que assim como derrotou inimigos poderosos durante a Batalha das Doze Casas, poderá vencer desta vez também. Vendo que o Fênix se aproxima atacando, Siegfried se adianta e parte ao ataque também, cruzando punhos com o Fênix. Deste embate, temos um breve momento de calmaria, onde cada um se encontra num ponto oposto um do outro. Vemos então que desta troca de golpes, quem saiu em desvantagem foi o Fênix. Siegfried se vira afirmando que o Fênix cometeu um erro ao pensar que seria tão fraco quanto os outros inimigos que já enfrentou. Sem forças para se manter de pé, Ikki cai de onde estava, diretamente contra o chão, onde lá mesmo permanece. Estando Seiya e Ikki no chão, restam Yoga e Shun. Shun decide então focar na defesa. Ele então resguarda Yoga de junto de si dentro da corrente, utilizando a técnica Defesa Circular. Siegfried ataca, mas são todos os seus ataques bloqueados pela corrente de Andrômeda. Visto que este ataque não está surtindo efeito, Siegfried decide então mudar sua abordagem e ataca com uma técnica diferente. A espada de Odin. Fazendo cortes no solo, em volta de seu alvo, ele consegue penetrar a defesa de Andrômeda, atacando de baixo para cima. Contra esta forma de ataque, sua corrente não consegue defendê-lo. Sendo assim, tanto Shun quanto Yoga são pegos pelo ataque de Siegfried. As duas safiras de Odin que estavam sobre a posse de Shun são largadas durante o ataque. Agora, os quatro cavaleiros que adentraram o palácio estão derrotados no chão. De onde está, Hilda se alegra ao ver os cavaleiros derrotados por Siegfried e o parabeniza pelo ótimo trabalho. Atena não poderá fazer nada além de esperar a morte e após isto, o mundo será de Hilda. Vemos que Atena está de joelhos e ofegante, já não lhe resta mais muita força. Enquanto isso, Shiryu segue em frente ao encontro de seus amigos que foram na frente. Ao recolher do chão a safira de Odin que pertencia a Hagen, Siegfried se recorda de uma ocasião onde ele, ao lado de Hagen, na presença de Hilda e sua irmã, ouve em silêncio Hagen entusiasmado contar que quando os guerreiros deuses ressurgirem, ele e Siegfried certamente serão escolhidos e assim protegerão Hilda e Asgard. Ao se retirar com Freya, Hilda comenta a Sos com Siegfried que agradece de coração pela fidelidade de Hagen, mas espera que este dia nunca chegue. Pois o surgimento dos guerreiros deuses significa que batalhas dolorosas estarão por vir e se possível, Hilda afirma que gostaria de viver pacificamente junto de seu povo nesta terra. Este é o único e verdadeiro desejo que ela guarda em seu coração. Shiryu está mais próximo de se encontrar com os outros no campo de batalha, mas mal pode se manter de pé e vai ao chão. Seiya que esteve no chão por um tempo se levanta, dizendo que a luta ainda não acabou. Siegfried responde que isto é bobagem, a luta já acabou, e aponta seu dedo para desferir seu golpe. Antes disso, Hiki o pega pelo calcanhar, pedindo que espere. Siegfried se irrita ao ver que o Fênix também não se dá por vencido. Ele então se vira para pisoteá-lo. Ao dar as costas, Seiya o ataca por trás com seus meteoros. Siegfried está impressionado ao vê-lo de pé. Seiya se recusa a se entregar, levando em consideração o esforço de seus amigos que chegaram até aqui através de árduas batalhas, trazendo consigo as safiras de Odin e principalmente por Atena, que está colocando sua vida em risco, confiando em seus cavaleiros. Enquanto eleva seu cosmo, Seiya afirma em voz alta que não pode ser derrotado. Siegfried está pasmo ao ver que mesmo após sofrerem tantos ferimentos, os cavaleiros voltam a lutar e se perguntam como podem ter tanto poder e de onde vem a força dos cavaleiros de Atena. Hilda questiona o que Siegfried está esperando. Seu único trabalho é acabar com os cavaleiros de Atena. Siegfried se lembra do que disse Seiya a respeito de Hilda, que se tornou má por causa do Anel de Nibelungo. Porém, Siegfried não quer acreditar que possa ser possível que isto seja verdade. Ele se lembra também de uma outra ocasião, onde Freya pede sua ajuda, para salvar sua irmã que mudou por completo, afirmando que ele deve ter percebido isso. Freya teme pelo pior, achando que sua irmã será condenada e pede que ele não permita que isso aconteça com ela. Em resposta, Siegfried diz que tudo o que pode fazer é proteger a Senhorita Hilda a qualquer custo, e se ela for condenada, ele a acompanharia até o inferno se fosse possível, mas nunca a deixaria sozinha. Lembrando-se desta promessa, Siegfried se pergunta por que está hesitando. Aconteça o que acontecer, seu dever é proteger a Senhorita Hilda até o fim. Determinado, Siegfried alerta o Pegasus que apenas prolongará sua dor se insistir em continuar lutando, e com seu golpe, o mandará para o outro mundo, junto de Atena. Siegfried prepara seu golpe. Ao unir suas duas mãos, ele concentra seu poder. Neste momento, chega Sheena ao lado de Shiryu. Ao ver que Seiya corre perigo, Sheena se preocupa. Despedindo-se do Pegasus, Siegfried ataca com seu golpe Vendaval do Dragão. Sheena atravessa na frente de Sheena a fim de alguma forma livrá-lo do ataque. Como resultado disso, ambos são atravessados pelo poderoso golpe de Siegfried. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou! Falou!